...de novo, gente. Bom? Vai! Esse vídeo que nós estamos fazendo vai para o YouTube, vai para o canal. Ele tem que fazer, vai colocar nas mídias digitais. Então, dia 16, dia mundial da nobeza. Vai haver, na terça-feira, anterior ao dia 16, aqui na capela de Santa Rita, um drive-thru com o pessoal do Apocalipse, recolhendo todo o material que você tiver para fazer a reciclagem. O lixo que não serve para você dentro da sua casa, não serve também para a natureza. Não é descartando dentro do córrego, não é descartando no meio da rua que você vai resolver o seu problema. Então, eles vão estar aqui para recolher o seu lixo. Traga o seu lixo para a Cocáris. Eles vão recolher aqui uma terça-feira antes do dia 16, do dia mundial da limpeza. Está certo? Então, espero que nós possamos entrar no seu lixo reciclável para que eles possam levar. E isso também vai ajudar muito as pessoas que fazem a distribuição, que catam os paféis e fazem a reciclagem. Os catadores também. Então, vamos nos ajudar. Vamos entrar de pé, vamos entrar de sola nesse projeto. O lixo que não serve para você em casa, não serve para a rua também. Certo? Vamos recitar o nosso lixo. Nós temos essa consciência de não deixarmos o lixo na rua. Lugar do lixo é no lixo, não na rua. Não nos corremos. Obrigado, gente. Lugar do lixo é no lixo.